O tempo passa, a hora passa e muitos não notam E cada vez que o tempo passa eles perdem a hora De dizer um te amo, de dizer que adora De ser amiga e abraçar a pessoa que gosta Eu vejo vários corações poluídos no ar Eu vejo o mundo mais gelado a cada episódio Pois nunca tiram o tempo pra ir te visitar Mas tem o dia todo pra ir no velório Muitos sabem o preço de um relógio Mas não sabem dar valor ao seu tempo Quantas pessoas dominadas pelo ódio E o amor ficando no esquecimento Então abraça enquanto pode abraçar Fale que ama enquanto é tempo de amar E quando se tornar passado terá Lembranças boas E essa brisa de amor se multiplique Ninguém sabe a validade de quem vive O nosso tempo é tão raro O nosso tempo é tão caro E essa brisa de amor se multiplique Ninguém sabe a validade de quem vive O nosso tempo é tão raro O nosso tempo é tão caro Queria eu que todo mundo tivesse no mesmo barco Minimamente preparado MPB e funk bom pra todo lado Quem não gostou que tá errado Então se não for pra somar some Herói pra mim e quem mata fome Meu Deus parece mais com uma mãe do que com um homem Por nós, por Paulo, Gustavo e cada vida da favela Que o amor vença logo o ódio E a vida mais bela Que a gente não aguenta mais ver nosso povo na miséria É coisa séria Que essa brisa de amor se multiplique Ninguém sabe a validade de quem vive O nosso tempo é tão raro O nosso tempo é tão caro Que essa brisa de amor se multiplique Ninguém sabe a validade de quem vive O nosso tempo é tão raro O nosso tempo é tão caro E essa brisa de amor se multiplique Ninguém sabe a validade de quem vive O nosso tempo é tão raro, o nosso tempo é tão caro E essa brisa de amor se múltipla, ninguém sabe a validade de quem vive O nosso tempo é tão raro, o nosso tempo é tão caro O nosso tempo é tão raro, o nosso tempo é tão caro